Salve, salve, galerinha! Hoje, com chuva ou com sol, não teve escolha, nós estamos indo para o Paraguai. E bem cedinho, gente, mas bem cedinho mesmo, olha, tem filinha indo, mas pouca fila e nada voltando, tá? Então, se você vai de carro para o Paraguai, pega essa dica, vai bem cedinho. Tem loja que abre seis e meia da manhã e tá ali esperando vocês. E eu vou falar um pouquinho dessa loja agora, que é a Cell Shop. Eu falei outro dia, vou voltar aqui, olha o precinho do celular Xiaomi, o telefone da loja, se você quiser conversar, chamar no WhatsApp. O horário de atendimento é a partir das seis e meia da manhã, como eu disse para vocês. Então, essa é uma dica muito importante. E como muitos dos meus seguidores aqui pediram sobre eletrônicos, os meus visitantes hoje querem comprar transmissores, receptores de televisão. E o Mibo é uma indicação de 57 a 67 dólares, mais ou menos. E eu quero mostrar para vocês não só o Mibo, mas também o Red. O Red é um pouquinho mais caro, o Red Pro 2 de televisão. E a qualidade é muito boa, em torno de 130 dólares. São comercializados aqui no Paraguai e a qualidade é boa, a imagem é muito boa. Os meus visitantes resolveram levar o Zip Smart, que tem um bom custo-benefício também. E você encontra nessas lojas aqui no Paraguai. É com garantia e a gente testa direitinho, testa na hora, tá? Então, vale a pena vocês conferirem aí os precinhos que eu vou trazer para vocês agora atualizados. Sempre pesquisa ali no Compras, para dar uma atualizadinha no preço. Então, olha só. O receptor AZ, que esse foi o escolhido, 79 dólares, 402 reais. Já o Mibo, ele estava em torno de 46 dólares, 234 reais. E o Red digital ali, 143 dólares, eu achei por 130 lá atrás, 727 reais. Então, olha só. O receptor, são simples e estáveis. O Mibo X2 trabalha com o sistema operacional Android. Portanto, são mais de 300 canais, séries, filmes, novelas, esporte. Muito mais liberdade de assistir televisão em qualquer lugar e acesso à internet. Tá gostando da dica? Se você tá gostando, deixa um joinha e curte, se inscreva aqui. Na sessão de celular, a escolha foi um Xiaomi Red 12 Pro. Mas eu vou falar também o preço dele, 307 dólares. E, para quem me pergunta sempre o preço do iPhone aí, ó. O iPhone 13 de 128 giga, 685 dólares. Multiplica por 5.5, que era o preço do dólar hoje. Um girinho pelo 14, 1.225 dólares Pro Max. Surfando ainda na onda do iPhone, agora só o Pro, tá? 14 Pro, 1.015, um pouquinho mais barato do que o Pro Max. E aqui do ladinho, o 13, 128, de novo, 685 dólares. E se você não curte gastar tanto dinheiro assim com o celular, olha que opção. Xiaomi 12 Pro, 239 dólares. Pra finalizar o assunto do celular hoje, hein? E no outro dia, eu falei de réplica de caneca Stanley. Vocês me pediram as originais. Olha aí, 49 dólares, 42 dólares nessa faixa de preço. E se você não quer gastar tanto assim com caneca Stanley, eu tenho essa dica pra você de 30 dólares, que a qualidade é muito boa. Não é réplica, tá? É outra marca concorrente da Stanley. Vale muito a pena você conferir essa marca também. Olhem só essa Hydro Flash por 25 dólares. 5.5 a cotação. E vou deixar vocês aqui com mais algumas imagens de canecas de boa qualidade. E aqui no Resenhas da Vida não dá pra falar de jarra e caneca térmica. E não falar de cervejinhas artesanais ou cervejas mais elaboradas. Olha esses kits que tem para presentes também aqui na CEL. Você encontra 29 dólares, 34, 13 dólares. Pra falar a verdade, eu não tenho mais. Eu nunca tive uma caneca dessa, porque eu não curto muito mais essa questão da cervejinha. Tomo uma cervejinha artesanal, mas a minha vibe agora é mesmo o vinho. Mas agora, quando eu resolvo tomar uma cervejinha, eu priorizo a qualidade e não mais a quantidade, né? A gente vai ficando assim mais experiente, vai ficando mais enjoadinho. Então, você que gosta aí de qualidade e variedade, você vai encontrar todos esses tipos aqui na CEL. E já lembrando de responder a perguntinha de um cliente, dia 15 e 19 de novembro vai acontecer aqui a Black da CEL Shop. A grande promoção desta loja incrível. E outra dica também pra você é que na CEL você pode pagar as suas compras com dinheiro, dólar americano, real, guarani, peso argentino. Além disso, você também pode efetuar o pagamento em PIX, no cartão de débito e até mesmo parcelar no cartão de crédito. Mas fique atento, porque essas últimas opções podem ter algum tipo de acréscimo. E bora pra mais um shopping? Bora pro shopping. Bora pro shopping Paris! Paris! Aquisição das minhas visitas aqui, eu já até testaram, gente. Vão fazer massa, que coisa maravilhosa. Vou te passar o preço disso aqui, tá? E chegando no shopping Paris, fomos direto pro shopping China, onde a galerinha que tava visitando aqui em casa queria comprar essa maquininha de fazer massa, de fazer macarronada e compraram. Olha aí o precinho dela, 22 dólares vezes 5.5, que daria mais ou menos os 110 reais. E aí, você acha que vale a pena por 110 reais ter uma maquininha dessa em casa? Essa já é uma máquina de ravioli por 20 dólares em média. Eu me delicio! E olha só essas frigideiras. Uok, né? Aquelas panelas maiores também, de fazer frituras, de fazer grelhados. Olha aqui, ó. Tramontina, tá? Marca super boa. Olha aqui, vou mostrar pra vocês essa aqui, que é o meu sonho de consumo. Uok, uok. Eu acho que é isso o nome, não sei direito. Em torno de 25 dólares. E aí, me diz, tá mais barato que o Brasil? Eu estou totalmente por fora desses preços, porque faz tempo que eu não compro. Olha, cozinha, arte. Então, assim, são de muito bom material. Olha aqui, 22 dólares. O que você me diz aí? Me conta. Tá mais barato que na sua cidade? Mais caro? Normalmente, as pessoas estão falando que as coisas por aqui estão mais caras do que na cidade delas. Então, me diz. Porque aqui em Foz do Iguaçu, a realidade é diferente, né? Ai, ai, aí sim, já estou sentindo um cheirinho de churrasquinho. Você sabia que a Erika é a churrasqueira oficial aqui em casa? Ela manja muito de corda de carne e ela faz um churrasco, ó. Uma de... É isso aí, Rezenilda. E lembrando pra vocês que a picanha que vende na Argentina é só aquela pontinha da picanha verdadeira. É deliciosa. Então, aqui você encontra tudo o que você precisa pra um bom churrasco. Olha os precinhos aí. 12 dólares, 18 dólares, 8 dólares. E ainda aqui no Shopping China, eu não posso deixar de mostrar pratos pra vocês que eu amo. Esses maravilhosos por 6 doletas, gente. 6,5, 30 reais, mais ou menos. Eu acho que é o precinho do Brasil. A marca é boa. Eu acho que esses pratos do Brasil são mais que 30 reais. Então, olha só, que coisa maravilhosa. Esses pretos aqui, então, que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu acho modernoso demais. Chiquetérrimo. Essa aqui, então, eu não tenho, mas estou criando necessidade. Uma airfryer. Gente, usei a da minha cunhada pra fazer uma carninha que ficou deliciosa. Olha essa aqui, mundial. Será que é o mesmo preço do Brasil também? Eu vou até consultar, porque eu não tenho ideia. Gente, tem. Consultei no Brasil, ela tá em média de 400 e pouco. Esse aqui tá mais caro, 500 e pouco, hein? Ainda bem que eu não comprei. Ai, 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 ai. Eu estou só namorando. Um girinho rápido pra finalizar a sessão de eletrônicos, eletrodomésticos para cozinha. E aqui, vou passar mais rapidinho ainda, porque eu já mostrei num outro vídeo pra vocês esses umidificadores de ar. Aqui no Brasil, a gente encontra um umidificador com potência bem maior. E, inclusive, eu recomendo que eu tenho na minha loja, né? Lá no Empório da Vila. Movimentinho fervendo. A fila tá grande. Tem lugar que tá 5 reais o dólar e tem lugar que tá 5,5. Quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito chegada nos eletrônicos. Mas vou mostrar pra vocês. Olha essa super caixa, gente. Oferta de 80 por 58 dólares. Multiplica por 5 aí. E Note, olha só. Hum, olha os precinhos. 280 dólares, é isso? É, tem pra todos os preços, todos os gostos e todos os amores. 610 dólares. Na promoção, 591 Acer a 515. Vai multiplicando por 5 aí que vocês vão ter uma ideia de valores. E aí você tem mochilas pra colocar Note, pra ir viajar, pra ir pra faculdade, pro colégio. E olha os precinhos. São mochilas reforçadas, 28 dólares. Olha a qualidade. Gostei bastante. Vou dar um giro pra vocês verem. Tem vários preços, tá? Não tem só de 28 dólares, não. E volta aqui que tem mais. Olha, HP, 1.005 dólares, 1.700 dólares. E aí você vai vendo 1.527. Cada especificação, né, gente? Tem um preço diferente. Então, quem entende, 1.770. Quem entende, chega aqui e tem de todos os preços, de todos os tamanhos. 345 dólares. Então, você não vai ficar sem. 530. 345 aqui. Esse Acer, ó. Custo-benefício. O Acer é uma marca boa. Eu tenho notebook Acer. E é muito bom. Olha esse conjunto aqui. Acho que é pra jogo, né? 33 dólares. Um super teclado aqui. Olha, fone de ouvido. 43 dólares. 36 doleta aqui na oferta. Essa galera aqui. Eu já imagino aquela galera que joga, entendeu? Tá, 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 bate no tecladinho e fica jogando. Não é a minha vibe, mas... Aí, Erika, você falou conjunto. Você chamou um teclado modernoso. Flore de ouvido modernoso de conjunto, Erika. Eu não acredito. Depois eu não tenho como te defender. Eu vou ter que arranjar outra pessoa pra narrar aqui. E pra conversar com o Seguimores. Que legal. É só entrar no clima e liberar geral. Gente, tava tocando isso aí. Mas eu não posso deixar tocando. Porque senão o meu vídeo não vai ser aceito aqui no YouTube, né? Olha só. Vamos continuar aqui no fone de ouvido. Muitas variedades. Eu não vou nem parar muito e falar muito. Porque tenho outros vídeos lá atrás que mostram e falam de fone de ouvido, tá? Então só tô mostrando pra vocês verem aqui. Que você encontra. É mais barato que no Brasil. Pode dar uma diferencinha de preço de um lugar pro outro. Pode. Mas você tá cansado. Não quer rodar o Paraguai todo. Fica essa dica. Para o carro aqui no estacionamento. Na frentinha do Shopping China. Dentro do Shopping Paris. Compra tudo o que você quiser. Vai pro carro. Vai pra casa. Feliz da vida. Porque mesmo assim, em relação ao Brasil. Você vai tá com certeza economizando muito, tá? E sempre tem oferta aqui dentro do Shopping China. Ih, aqui mudou a vibe. Tava tocando um forró. E uma música de vitrola. Pintou aí uma vibe nostálgica. Uma vibe vinil. Ai, que delícia, né, gente? Aquele disquinho rodando. Fantástico. Sentia necessidade. Comprei. Mas ainda não uso muito bem, tá? Quis-sei tripézinho preto aqui, ó. Fantástico aí pras gravações dos meus vídeos. O único investimento que eu fiz foi um tripézinho desse preto pra gravar pra vocês. E nem isso eu uso. A partir de oito, nove dólares, você já encontra esses tripés pequenos aí, tá? O que eu tenho em casa. Pra quem gosta de pescar, olha aí. Uma infinidade de varinhas. Não vou me ater muito porque eu não entendo nada disso. Lembrei do meu irmão agora que ama pescaria. E se você vem aqui no final de semana ou no feriado prolongado, você toma um café da manhã. Porque sempre tem aqui um cafezinho. Lógico, né? Eu sou uma pessoa fina. Não tomei porque eu estou com a minha dietinha em dia. Mas tô mostrando pra vocês o que tem. Esse joguinho aqui é muito legal. Você coloca na parede pra você jogar aqueles dardos, né? Então você tem uma sessão de brinquedos. E quem aí curte uma vibe zen? Uma vibe budista? Eu curto essa vibe também. Fala os nomes. Fala os nomes aqui, Cidinha. Quem que é esse aqui? Algumas, né? Qual deles? Ah, Cidarta. E quem? Quem que é o Namu Amida Butsu? Ué, Namu Amida Butsu é o mantra que você fala. Ah, é o mantra. É, estou refugiando o nome do mundo assim. E aqui, ó, tia. Olha esse farol. Minha irmã adora essas coisinhas. Eu gosto sempre de mostrar um geral assim, galera. Pra vocês terem uma ideia. Que vocês chegarem no lugar desse como o Shopping China. Tudo que vocês vão encontrar. Então, às vezes, vocês perdem muito tempo olhando as coisas em outros lugares. E sendo que aqui tem tudo, entendeu? E pode ser que seja um pouquinho mais caro, como eu falei. Ou um pouquinho mais em conta. Depende de onde você vai, mas infinitamente mais barato que o preço no Brasil. Muitas coisas valem a pena. Então, é aquela questão de garimpar e de ver qual é a sua necessidade. Olha, os relógios aí. Sete dólares. Às vezes, as pessoas não encontram relógio de parede mais, né? Às vezes, tá difícil de encontrar. Então, a partir de sete dólares, até um pouquinho menos, você encontra aqui. Ó, tem de doze dólares. Olha aqui. Porta-retrato também. Então, essa sessão tem tudo, tá? Então, mais aqui, sessão de budas. Aqui, sabe aquelas fumacinhas que você coloca? Aqueles incensos que saem aquelas fumacinhas? Então, cascata, efeito cascata. Tem aqui também. Eu já mostrei isso em outras lojas, em outros lugares. Mas eu sempre gosto de dar uma passada rápida e mostrar, ó. Cachepôs, né? Tudo que tem aqui. E as suas compras ficam bem completas. E você pode guardar direto no carro, que o estacionamento é muito pertinho. Olha, mostrei lá no começo. Stanley, agora eu tô mostrando aqui dentro do Shopping China também. Stanley, vinte e dois dólares as garrafinhas. Aqui, original, tá? E tem outras marcas, uma infinidade de marcas. Não são réplicas. Todas são marcas originais. Marcas mais conhecidas ou menos conhecidas. Olha, de quatorze dólares, quinze dólares. Tem camelback também, olha, doze dólares. Mais barato que Stanley, né? São concorrentes, quatorze dólares. Então, garrafas, canecas, tudo que você resolver tem por aqui, tá? Olha, mais garrafinhas aqui, ó. Vinte, de trinta e quatro por vinte e seis, se não me engano ali, né? Então, mais garrafinhas que não são Stanley aí por, olha, quarenta e dois. Camelback também é uma marca muito boa, ó. E se você quiser fazer um investimento, então, trinta e dois dólares mais Stanley aqui, ó. Tá vendo? Uma garrafinha de trinta e dois, trinta e seis dólares, trinta e seis dólares Stanley. Então, fica essas dicas pra vocês. Olha aqui, verde musgo é a minha preferida. Eu sempre namoro uma garrafa dessa também. Mas eu não gosto de gastar muito dinheiro com essas coisas. Eu gosto de parar no café, tomar um café, tomar um bom vinho. E eu gosto de sair pra restaurantes. Então, essas coisinhas, assim, não me pegam muito, não, sabe? Tipo, se eu tenho uma outra garrafa pra tomar, eu não sou ligada nessas coisas. Se eu tenho uma outra caneca, um copo pra tomar, eu não sou ligada nessas coisas. Mas, assim, pra quem gosta, eu acho que vale super a pena. Porque eu acho lindo, sabe? Eu acho maravilhoso o produto, o material em si, tá? Então, fica a dica pra vocês. Que nessa loja aqui, você também encontra essa qualidade e tudo de primeira linha. Na Argentina, né? Estamos falando de Argentina porque a Argentina lembra vinho. E esses abridores de vinho são elétricos por uma média de 18 dólares. Abridor de vinho elétrico. Me diz aí, estão gostando do giro? Estão gostando do passeio? Tá cansativo? Hoje tá meio longo o vídeo, tá? Mas eu quero mostrar tudo pra vocês. Então, dá uma descansadinha aí, ó. Rapidinho os shampoos aí que eu gosto de sempre mostrar e comprar. E sempre levo mesmo. Uso mesmo, tá? Eu só uso esse shampoo que é muito bom. E aqui eu vou te mostrar, então, a parte agora chegando no verão. Bronzeadores. Ainda tem gente que usa bronzeador, né? Então, 6 dólares, 8 dólares, 11 dólares. Todos os tipos de bronzeadores. Eu não uso bronzeador. Eu só uso protetor. Esse aqui, gente. Eu queria esse que tava no celular. O amarelinho. Mas não tinha igual. Então, a moça me convenceu. Levaram aqui que eu vou dar o feedback pra vocês depois de como ficou. Eu comprei e depois eu fiquei parecendo um, sei lá, aqui que a gente fica com aquele olho preto assim, tudo borrado. Aconteceu isso comigo porque eu não achei aquele que tava ali no meu celular, entendeu? Mas vale a pena, né? A gente vale pela experiência. Kits aqui pra presentes, ó. 12 dólares, 13 dólares, 15 dólares, 16 dólares. Dependendo do kit de presente. Então, é uma sessão infinita que você pode comprar também. Eu não vou me aprofundar em perfumes porque tem outro vídeo aqui no canal com os perfumes daqui do Shopping China, tá? Então, passei só nesses kits presentes pra vocês verem. Aqui, ó. L'Oreal. L'Oreal pro rosto. De diferentes tipos e preços. E também você encontra aqui os protetores solares pro rosto também, tá? Então, L'Oreal, você sabe que é uma marca muito boa. Pronto, que é esse aqui? É uma marca... Aqui, ó. Olha esse que eu comprei, ó. Tá vendo? Depois eu vou falar pra vocês como é que foi esse negócio aqui. Ah, Fê Maria. Aqui, rapidinho, né? Mostrando aqui pra vocês os perfumes. Mostrei outro dia só pra dizer que tem aqui no Shopping China. E você pode colocar o perfuminho ali na hora e já sair com o cheirinho já. E isso que é legal aqui, né? Porque você não precisa ficar perguntando pras vendedoras sobre os perfumes. Você mesmo testa, você mesmo sente o cheirinho, você mesmo pega, bota no seu carrinho. Então, isso que eu acho muito legal aqui no Shopping China. E sempre dou essa dica pra vocês. Quem disse que queria ver perfume, tá aí mais uma vez. Mas eu tenho um vídeo aqui que tá repleto de perfume com preços detalhados e comparativos com o Brasil. Tá bom? Fica a dica. Ah, esses aí são... Tradicional. Maravilhoso. Tinha encomenda aí de um polo, Ralph Lauren, pro meu sobrinho. E já peguei o polo verde, né? Provamos ali o azul, mas ele pediu o verde. Então, a gente levou aí. Olha, tá o precinho do polo, tá? Vale super a pena também em relação ao Brasil. E os testes estão aí, ó. Só você pegar e provar. Esse polo vermelho, gente, achei 18 dólares e 90. Achei muito barato essa promoção. Olha aqui o Femme, que eu sempre levo. Mais ainda? A gente diz, a gente, o Femme, 34 dólares. Então, 34 vezes 5, galera, é o preço de um perfume natura, né? Se você for analisar, boticário. Então, cheira o cafezinho, faça e volta lá. Aqui, que eu falei, né? Os Vichy, que são 26 dólares. 26, 5, dá 130 reais. Protetor para o rosto. Não sei quanto tá no Brasil, tá? Mas assim, Avene também, 32 dólares. Creme Avene. Para o corpo, para o rosto, para os braços. Olha aqui, mais protetor, 22 dólares, que dá 104 reais em média. Aqui, vou passar rapidinho, porque tenho outros vídeos já. Vitamina C. Olha, Vitamina C La Roche, muito boa qualidade. Esse aqui, ó, para o rosto, né? Da La Roche também, para lavar o rosto. Então, assim, gente, olha. Realmente, vale a pena você dar uma passadinha aqui nessas sessões, tá? Tem muita maravilha aqui. Produtos de altíssima qualidade. É de lá, né? Sim, é francês. Aí, você compra lá, é mais importante ainda. Eu acho que eu comprei uns dois, três, não sei. E minha irmã contando uma resenha aqui. Quando ela veio da França, ela comprou uns dois, três Avenes lá. E a moça, no aeroporto, queria tomar dela, porque ela não guardou dentro do despachado da mala. Tava dentro da bolsa e a moça queria tomar. Então, mas ela deu um jeitinho brasileiro lá e trouxe para casa. Sabe como foi o jeito? Ela empacou e falou que não entrava no avião sem os cremes dela. E aí, tiveram que dar um jeito de colocar os cremes na mala. Rapidinho aqui, para quem é profícia e trabalha com maletas de maquiagem, 11 dólares. Tem vários preços, várias cores ali. Então, você tem essa sessão também de maquiagem e maletas aqui. Chocolates, sempre falo. Vou dar uma breve passada também, porque sempre mostro. Tem um vídeo aqui completo com preços, tá? Hoje, só estou dando uma pincelada para vocês. Vinhos, uma passada rápida, porque eu vou levar só um Alamos, um Trapiche e um Luí de Bosca, esse roxinho que eu amo. E para variar o momento do caixa, né? Aquelas glozemas todas colocadinhas ali, você olha para ele, ele olha para você, e você mais uma vez resolve levar. Comprinhas feitas, hora de voltar para casa, copinhos e tudo mais. E galera, será que vai ter fila? Vamos ver como é que está isso aqui? E quem dera, se a gente pudesse fazer a magia acontecer, e seria tudo muito rápido. Chuvinha, olha o tempo. E aqui, quero mostrar para vocês na volta, olha essa fila do lado de lá, é a fila que estava indo para o Paraguai, mais ou menos no horário do meio-dia, tá? Isso aqui foi logo depois do feriado, um dia depois do feriado, para você ver o movimento que estava em Foz. Essa fila aqui, estava indo para o Paraguai, no horário do meio-dia. Sabe onde estava essa fila? Eu estou andando aqui, a gente vai passar a Avenida JK, que é o primeiro viaduto, a gente vai passar lá na Avenida Paraná, que é o segundo viaduto, a fila estava lá em cima do segundo viaduto, e eu estou mostrando aqui para vocês. Olha aqui, é onde você entra no primeiro viaduto, e a fila estava lá em cima. E ainda vou mostrar para vocês um almocinho esperto, que o pessoal tem me perguntado, onde comer bem e barato por quilo. Pegou a Avenida Paraná, aqui com a José Maria de Brito, tem dois postos de gasolina, e aqui você encontra uma confeitaria, uma padaria grande, trigo e cia, e o almoço é muito bom. No horário do meio-dia, você já encontra um almocinho ali por quilo, e eu almocei aqui por quilo, eu comi bolo, era uma sexta-feira, me fartei, porque fiz o dia que eu podia comer o que eu quisesse. Então, bora acompanhar a gente, nesse almocinho, mas o almoço, eu posso garantir para vocês, que foi bem saudável. Música Música É, galera, e ainda tem a sobremesa aqui do ladinho, ó, se você precisar de um grelhadinho, grelhadinho tem também, é por quilinho, olha, meu pratinho deu vinte e poucos reais, super barato, olha que pratinho mais lindo. Quanto ficou o seu almoço? Não foi? Não sabe? Hum. O meu ficou vinte e quatro reais, olha aqui. Olha que pratinho orgulho da mamãe, hein? Olha aqui, chuchu, cenourinha, tem muita coisa boa ali, mas eu vou no pratinho mais leve hoje, tá bom? Fica a dica para vocês, Avenida Paraná, preguicia para os meus queridos seguidores, que pediram locais para almoçar, almoço rápido assim, a porquilo, mas uma comidinha bem gostosa. Valeu! Ou se você não quer almoçar e quer fazer aquele lanche, aquele café da tarde, tem um setor aqui dentro da padaria também só para isso. Lógico que eu almocei e vim aqui comer essa delícia de bolo gelado, o que eu mais gosto aqui é a torteleta de morango, amo, e também gosto muito do bolo gelado. Dois cafezinhos expresso, por favor, e um bolo gelado com gostinho de infância delicioso. E olha só, e estava bom demais. Bolo de aniversário também tem. Uma sessão de variedades, olha só, complementos, mercadinho também, daqui você precisa de alguma coisa de higiene, alguma coisa assim, tem. Olha aqui, sessão de mesas na lateral, separado do restaurante, lá naquela e outro setor era o restaurante, aqui são mesas para o café, lugarzinhos para você ter uma reuniãozinha, fazer seu trabalhinho também com seu note, é um lugar agradável, eu particularmente gosto, tá? E hoje com essa chuvinha, tudo muito convidativo, olha o clima lá fora, e aqui vou me deliciar com esse expresso, e esse bolo delicioso aqui, gelado, vamos dividir, né? Na hora do almoço, ela está... Hoje é sexta-feira. Nossa, quase que não deu tempo de... Quase que não deu tempo de... Vamos ver. Olha, bolo gelado, lembra a infância. O que te lembra bolo gelado? Está provado? Foi na boa. Olha, a Sandrinha, ela é... Eu sei, se ela provou, é porque está provado. Vixe, provou mesmo, está ó, 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 ela falou que ela não queria aparecer, que ela ia colocar eu, ó, gente, pedacinho de bolo, tá pequeno, né? Peraí, olha aqui, ó, tá bom, né? Hummm! Ó, então, ali a Avenida Paraná, posto ali, posto aqui em cima, e aqui eu estou na Trigo, é a Confeitaria, um restaurante juntos, lugarzinho bom pra almoçar, tá? E, deixa eu te falar aqui, a gente gastou sessenta e poucos reais, foram dois almoços, dois almoços, um café expresso, dois cafés expresso, e um bolo. Tá chovendo aqui em Foz hoje, e eu saía daqui da Trigo, Triglicia, esse é um restaurante, uma padaria que tem aqui em Foz, só, ai, mais de, acho que, sei lá, uns trinta anos, eu acho, vinte e poucos, trinta anos, eu lembro disso aqui, quando foi escolhido o nome ainda, a gente fez votação pra escolher o nome desse restaurante, e os docinhos daqui, é uma delícia, então, quando eu venho aqui, eu já almoço, vocês viram, já tomo um cafezinho, e, então, aqui, ó, almoço, dois pratos, eu e a Sandra, é, comemos bem, não tomei refri, tá, porque eu sabia que eu ia comer um docinho, depois de tomar um cafezinho, então, não tomei refri, depois, dois expressos, e mais um bolo, nós gastamos sessenta e poucos reais, super justo, né, pra um almoço, assim, de pertinho, de final de semana, se você mora fora, tá passeando em Foz do Iguaçu, e quer um almoço econômico, rapidinho, às vezes, tá com pressa, uma comidinha por quilo, pra não comer, e exagero, você pega exatamente aquilo, que você gosta, um pratinho suave na nave, porque depois, né, tomei café e comi bolo, mas enfim, tudo no equilíbrio, sabe, então fica a dica pra vocês, espero que vocês estejam gostando de mais essa dica aqui, no Resenhas da Vida com Erika Massarente, coisa bem simples, bem tranquilinha, pra quem vem passear em Foz do Iguaçu. Erika, você só esqueceu de falar o tchau!